Isso aí ajuda muito no posteio, que traz animais e mais uma vez, né? Diz de início e retorna para a pista, isso aí dá condição muito ao trabalho da gente, não só o terreno, tem gramado que dá poeira para o público que está presciando, mas também a educação que dá bastante condição para a gente estar visualizando e observando a minha qualidade com o que tiver esse dia, né gente? Mais uma vez, ao lado do seu, aí muito obrigado, você, né? Com o seu sustento também no trabalho, né? Cada dia tem crescido bastante, então, quer dizer que tem contato sempre comigo e estamos juntos aí, então, acabou com muita qualidade, com a gente se alvo, bom, fala muito bem, né? Tenho o bom dar fala no negócio, então, parabéns a você e Deus abençoe sempre, seu narcisista atrás de retorna. Agradecer o Lucas que ainda morreu durante o dia aqui, né? Nas anotações, também foi aí, pessoas que vivem contribuindo, para ter chamado meu nome, para estar campeando aqui no meu trabalho, mais uma vez, na Ressar, para agradecer a você e família, e um público que está presente aí, e um público que está presente na vez. Aqui no Campeão dos Campeões, tem a 5 agora só os 4, levei oi em cada um de vocês, obrigado, e até a próxima, se viu o que vem. Obrigada, gente, contem comigo, com bastante especialidade, seriedade, vocês comigo e da minha pessoa para vocês, vocês sempre caprichando bastante, e da mesma forma a gente caprichando aqui nos julgamentos, porque o julgamento vai muito além do que vir aqui, julgar, comentar e botar o dinheiro do bolso embora. A gente tem o compromisso de levar, a gente com vocês, que são os apresentadores, tem o compromisso de levar essa raça nas costas, para a gente buscar a evolução a cada dia. Então, vocês são protagonistas por essa evolução, a gente sabe o que tem evolução da raça, então, é de acordo com a seriedade, com a modificação e o profissionalismo de vocês. Então, parabéns a cada um de vocês, a gente trouxe aqui os animais mais qualificados, sem dúvida os animais disponíveis, a dedo, em cada categoria, então, vale sempre lembrar que é o dever da gente selecionar e trazer os melhores animais da final, que assim foi com 4 animais da capiteira, os dois animais que faltaram aí, recebendo os títulos máximos, para o campeão dos campeões, relegados, campeão dos campeões, sem dúvida, ainda se golfinham pelo GF, pela vontade, então, para a seguinte, montar o quarto, vai caber aí, sem dúvida, o tanto de são, só que me notaram também, são os melhores, porque foram os dois animais mais qualificados. Então, um abraço a cada um de vocês, deixe aqui a satisfação do trabalho, de passar o dia aqui ao lado de vocês, e nada, então, a pessoa do ministro Júlia, deixe um abraço a cada um de vocês, fique com Deus, e até a próxima, e Deus te abençoe. Então, graças a Deus, mais um trabalho realizado, mais um do mundo junto, primeiramente agradecer a Deus, a nossa senhora de agradecer pela produção, por passar tomando os abraços sobre a gente, fico grato, fico feliz de estar aqui, fico grato pela primeira vez, fazendo essa loucura, essa festa maravilhosa, organização, sem comentário, agradecer ao Efeitos, que o seu ser feito, o Arthur, o vice, o Vácio, agradecer ao Efeitos, pela oportunidade de estar me trazendo aqui, agradecer muito obrigado, agradecer ao Efeitos, o Paulo, a diversificação de uma oportunidade, nunca, o cara, o excesso, o meu amigo, saudades dos meus representadores, mais que eu venho ao lado de vocês, não me trazendo nem essa uma família, que eu confidei o Cavalo Magalá, mas que a dor, ministro Doutra, mostrando mais uma vez, a outra chegou, porque ele chegou, ele chegou, tá aqui, ele, julgando mais uma vez, não puxando o saco do representador, me enviado, veio aqui mostrar, que vem, para o Camilhão, não entra na Ligão, e é um prazer em esse, desculpa, obrigado, que eu venho, por muito, para o Brasil, para o trabalho mais uma vez, e é um prazer em esse, a nossa mais grande, para o São Paulo, e mais reservada, que eu estou aqui para vocês, beijo, hoje eu devo entender, e agora, para a nossa presença, que eu venho, que eu venho, que eu venho também, quero agradecer também, ao ministro Doutra, e ao ministro Doutra, e ao ministro Doutra, e ao ministro Doutra, ao ministro Doutra, Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Reservado campeão dos campeões da 4ª Copa de Marcha do Pino d'Água. Reservado campeão. Reservado campeão animal da categoria OPA. Pode puxar para a gente. Campeão dos campeões ou grande campeão das campeãs aqui da 4ª Copa de Marcha do Pino d'Água. É com imenso prazer que eu anuncio em nome da Prefeitura Municipal, em nome de toda a comissão organizadora. Reservado campeão dos campeões ou grande campeão dos campeões. Temos a registrada. Vamos lá, Abaixador. Muito obrigado, Pino d'Água. Fiquem com Deus até o ano que vem, se Deus quiser. E grande show, o Bravo e Ricardo é pra vocês. E grande show, o Bravo e Ricardo é pra vocês. E grande show, o Bravo e Ricardo é pra vocês. E grande show, o Bravo e Ricardo é pra vocês.